No último vídeo, aprendemos que a água consegue autoionizar-se sozinha. Por exemplo, se tivermos duas moléculas de água, há alguma probabilidade de que, com a água em equilíbrio, um deles, um dos átomos de hidrogênio, salte de uma molécula de água e se junte a outra molécula de água. Resultaria no ião hidrónio. Ião e ião porque têm um átomo de hidrogênio extra. Então, vou pôr aqui a carga positiva. Como é óbvio, tudo isto está numa solução aquosa. Posso escrever aquosa em qualquer lugar. Aqu. Eu poderia escrever aqu. Isto parece-me óbvio. A água, obviamente, encontra-se numa solução aquosa. Como é evidente, está dissolvida em água. E depois, mais um ião hidróxido. Esta é a molécula de água que perdeu o hidrogênio, ou melhor, o seu protão, porque sabemos que, se retirarmos o eletrão a um átomo de hidrogênio, ficamos com o protão. Também se encontra numa solução aquosa. E nós aprendemos que as pessoas realmente cuidam. Então, nós aprendemos sobre a constante equilíbrio desta reação. E nós também aprendemos que as pessoas se preocupam com a concentração disto aqui. A concentração de hidrónio. Ou, por vezes, vou voltar a escrever isto. É isto que acontece. Abordei isto no último vídeo. Por vezes, esta reação de autoionização é representada assim. H2O, dissociante-se ela própria realmente em um ião hidrogênio, numa solução aquosa, mais um anião hidróxido, numa solução aquosa, ou um ião negativo. São a mesma coisa. Escrevi assim, porque este é o estado que realmente acontece. Na realidade, nós não temos estes protões independentes. Juntam-se a outra molécula de água, formando um ião hidrónio. Mas trata-se do mesmo conceito. No último vídeo, vimos que as pessoas se preocupam com esta concentração. Podemos escolher uma destas duas, mas, normalmente, opta-se por esta aqui. Assim, as pessoas se preocupam com a concentração de iões hidrogênio. E nós aprendemos no último vídeo que a água pura, a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, vou escrever isso, a 25 graus Celsius, a concentração de protões de hidrogênio, ou de iões de hidrogênio, é 10 elevado a menos 7 molar. E eu disse ainda que, por algum motivo que desconheço, os químicos não gostam dos poentes negativos. Então, definiram. O pH é igual a menos logaritmo de base 10 da concentração de hidrogênio. E, claro, isto é igual a menos logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 7 da água pura, a 25 graus Celsius, que é igual a 7. Muito bem. Não é difícil imaginar que se deram ao trabalho de fazer todos estes cálculos de pH e afirmar de tratar-se de logaritmo negativo, então é porque a concentração de hidrogênio na água deve ser mesmo importante. E é efetivamente importante, especialmente em sistemas biológicos. A toda hora, as pessoas estão preocupadas com o pH disto ou daquilo. E eu, obviamente, no último vídeo, falei dos cosméticos de pH neutro. É que uma série de problemas pode acontecer à pele se o pH de um cosmético for diferente do da pele. Não sei se isso é verdade, mas é a teoria por trás disto. Assim, existem, obviamente, coisas no mundo que podem fazer variar a concentração de hidrogênio. Então, quando falámos do princípio de Le Chatelier, dissemos que se adicionarmos hidrogênio deste lado, o equilíbrio mudaria e esta concentração subiria. Assim, ficávamos com mais concentração de hidrogênio. No outro lado, podíamos adicionar ião hidróxido e ficaremos com mais concentração de OH- e talvez uma concentração de hidrogênio um pouco menor. Então, se se der importância às espécies que provocam esta reação, talvez queiram saber o seu nome e o nome delas é ácidos e bases. Certeza que já ouviram estas palavras antes. Então, ácidos, vou escrever ambas, ácidos, ácido e base. Agora, e só para complicar ainda mais a vossa vida por uns instantes, há múltiplas definições de ácidos e múltiplas definições de bases. Além disso, umas são mais abrangentes do que outras nas suas implicações. A definição que provavelmente vão usar mais é a definição em que penso sempre quando falam em ácidos. É que diz que um ácido aumenta a concentração de hidrogênio quando o metemos em água. Em água. Em água. E uma base é algo que aumenta a concentração de ião hidróxido. em água. Esta é a definição que provavelmente vão ver em 90% das ocasiões, principalmente se estiverem no primeiro ano de química e chama-se ácido ou base de arrénios. Espero estar a escrever bem. Nunca levem muito a séria a forma como escrevo as palavras. Pesquisem. É que claramente não sou um ágio da ortografia. Arrénios, arrénios com H. Ácido de arrénios e base de arrénios. Então, por exemplo, se pegasse... Vou dar-vos um exemplo. Se pegasse em ácido clorídrico, é assim que se chama, mas podem chamar de cloreto de hidrogênio, numa solução aquosa, este ácido dissocia-se completamente. Não é uma reação a equilíbrio. Vou pôr aqui esta. Vou usar uma cor mais guerrida. Vou pôr aqui esta seta numa só direção que diz que esta não é daquelas reações pouco decididas que ocorrem em ambas as direções. Trata-se de um ácido forte que se dissocia completamente na água. Vou usar uma cor diferente para o hidrogênio. Dissocia-se completamente em água em um ião hidrogênio numa solução aquosa mais o ião negativo cloreto numa solução aquosa e ficam ali a flutuar. Podem imaginar que se puserem cloreto e hidrogênio em água aumentarão a concentração total de hidrogênio e a mesma reação poderia representar-se assim só para que percebam cloreto de hidrogênio em solução solução aquosa mais H vou usar uma cor diferente mais H2O é uma reação numa só direção reação numa só direção e ficamos com acho que já perceberam tem H como é evidente H3O este é muito escuro H3O mais deu prótão a esta molécula de água e portanto mais o ião cloreto numa solução aquosa estes ácidos ácidos que se dissociam totalmente em vídeos futuros vamos ver outros que não se dissociam totalmente que são um pouco menos decididos mas estes ácidos que se dissociam totalmente chamam-se ácidos fortes forte não é apenas uma palavra bonita que se usa em química quando alguém fala em ácido forte refere-se literalmente a um ácido que se dissocia totalmente na água é uma reação de direção única todos os ácidos fortes podemos até adivinhar com base na composição química o ácido clorídrico é um deles ainda o brometo de hidrogênio outro ácido forte e o iodeto de hidrogênio o iodeto de hidrogênio o ácido nítrico acho que já vos mostrei esse todos estes ácidos quando colocados em água perdem este H que vai juntar-se a outra molécula de água formando hidróneo e esta parte aqui no caso do cloreto são halogénios mas vão formar iões negativos com o que sobrar o ácido nítrico o ácido sulfúrico já devem ter ouvido falar desse é um ácido muito forte ácido sulfúrico e o ácido perclórico estes são os ácidos fortes ou 4 é bom saber isto porque se os virem no exame de química saberão que estes dissociam completamente e lembrem-se estamos sempre a usar a palavra ácido o que significa a palavra ácido que são ácidos fortes que se dissociam completamente se gostam da definição da Arrhenius sabem que aumentam a concentração de hidrogênio porque obviamente quando metemos isto em água estes estes nove iões hidróneo vão formar-se e aumentar a concentração global por isso é que se chama ácido agora se passarmos para o lado da base forte segundo a definição da Arrhenius certo? segundo a definição da Arrhenius a base é algo que gera iões hidróxido ou aniões em água se olharmos para a tabela periódica praticamente tudo o que temos aqui todos os elementos do grupo 1 que correspondem aos metais alcalinos se os metais alcalinos estiverem ligados com o hidróxido e os pusermos em água o hidróxido liberta-se vou exemplificar com o lítio ou com o sódio então por exemplo trata-se de bases fortes se eu pegarem se eu pegarem lítio vou usar hidróxido de lítio numa solução aquosa numa solução aquosa isto dissocia-se completamente dissocia-se completamente não há equilíbrio aqui é uma base forte então dissocia-se como? bem o ião hidróxido liberta-se aqui é um sinal menos continua a ser uma solução aquosa mais um lítio mais mais um ião lítio aqui assim isto irá sempre dissociar-se em água acontece o mesmo com o sódio se tivermos sódio o sódio vai fazer o mesmo o hidróxido de sódio numa solução aquosa é uma reação numa só direção e produz-se hidróxido e uns cationes de sódio imaginem ao pôr isto em água esta concentração vai aumentar como fizemos no vídeo do princípio de Le Chatelier onde nós dissemos o que acontece se adicionarmos um pouco disto ou daquilo reações em equilíbrio como se adiciona? neste caso podemos adicionar um ácido forte ou uma base forte o que fiz até agora foi com base na definição de Arrhenius segundo a qual um ácido aumenta a concentração de hidrogênio e a base aumenta a concentração de hidróxido isto é o que vão ver em 90% das vezes mas há uma definição ligeiramente mais abrangente é não sei a pronúncia certa digo sempre Bronsted se não tiverem tipos de letras esquisitos escreve-se assim teoria ácido base de Bronsted Lowry ácido ou base se tiverem muitos tipos de letras costuma usar-se aquele ocurtado não sei se diz Bronsted Bronsted ou seja ácido de Bronsted Lowry estes também poderiam ser ácidos de Bronsted Lowry mas mas a definição alargada diz que os ácidos são doadores de protões doadores de protões e a base a base é um aceitador aceitador de protões aceitador então observemos esta definição à luz do que temos feito até aqui então segundo a definição de Bronsted Lowry qual é o doador de protões aqui bem o ácido tlorídrico vejamos esta reação o ácido tlorídrico cede um protão a esta molécula de água certo um átomo de hidrogênio é quase um protão é importante não esquecer isso se retirarmos o eletrão não tem neutrões portanto fica apenas um protão um ião hidrogênio este ácido tlorídrico cede um protão a esta molécula de água originando um ião hidrónio então também é um ácido de Bronsted-Lowry tal como era um ácido de Arrhenius vejamos a versão de Bronsted-Lowry de uma base ok uma base é aceitadora de protões este aqui tinha esta bela relação com este ião hidróxido o ião hidróxido dissociou-se ficou solto ficou isolado e podemos dizer que este aceitou a carga positiva há uma certa reciprocidade porque não podemos dizer que lhe deram um protão podemos achar que perdeu eletrões mas se olharmos para o produto final a verdade é que ficou com carga positiva então talvez seja uma base de Bronsted-Lowry uma base de Bronsted-Lowry poderão perguntar-se ok porquê que alguém se deu ao trabalho de definir uma base de Bronsted-Lowry se os ácidos e bases de Arrhenius são iguais bem é que no caso dos de Arrhenius estão sempre em água numa solução aquosa desenhei um exemplo aqui de uma base de Bronsted-Lowry nem tem que estar numa solução aquosa se tivermos ácido acético aqui que é o que há no vinagre mais amoníaco não tem que estar numa solução aquosa e o que é que acontece este hidrogênio é doado ao amoníaco originando o ião amónio então este fica positivo e este fica negativo doou o seu protão o seu protão a definição de Arrhenius não contempla isto só se ocupa do hidrónio e água mas a definição de Bronsted-Lowry funciona nesta situação agora vem a última definição ou a mais abrangente bem há estas definições todas mas em 90% das situações a de Arrhenius será suficiente porém é importante saber que existem também a de Bronsted-Lowry e a que vos vou apresentar agora os ácidos e bases de Lewis ácidos e bases de Lewis para a definição de Lewis o que importa são os eletrões para a de Bronsted-Lowry importam os protões então Lewis em vez de dizer que um ácido é um doador de protões um ácido de Lewis Lewis diz que é um aceitador de um par de eletrões aceitador de um par de eletrões e a base é um doador é um doador de um par de eletrões vejamos isto com base em tudo o que fizemos até agora então se isto for mesmo um ácido deverá ser um aceitador de eletrões e podemos ver isto desta forma antes tínhamos ácido clorhídrico quando esta molécula perdeu este átomo ou este protão manteve o eletrão guardou o eletrão é uma área cinzenta não tirou um eletrão a outra molécula porém considera-se um ácido de Lewis se pensarmos numa base de Lewis seguindo a teoria de Lewis uma base de Lewis é um doador de eletrões certo? uma base de Lewis é um doador de um par de eletrões se olharmos para aqui uma base de Lewis é um doador de eletrões este hidróxido de lítio ao ser mergulhado em água podemos ver isto de diferentes formas podemos dizer que perde este OH que tem esta esta carga negativa e portanto é um doador de eletrões não me agrada muito é uma teoria esquisita não gosto muito dessa definição para mim a que faz mais sentido é a de Arrhenius é a mais pura criamos hidróneo ou não? mas para provar que a teoria de ácidos e bases de Lewis é a mais abrangente aqui está um caso de uma reação ácida de base de Lewis que não seria considerada uma base de Bronsed Lowry ou de Arrhenius isto não tem de acontecer na água o que temos aqui é trifluoreto boro com um anião floreto que tem carga negativa tem aqui este eletrão extra nesta situação este floreto aqui este anião pode doar estes dois eletrões imaginemos que este aqui é este aqui o que faz é doar estes dois eletrões a esta molécula aqui se é um doador de um par de eletrões o que é? o flore é uma base isto é uma base de Lewis uma base de Lewis e o aceitador do par de eletrões é o ácido de Lewis isto é um ácido de Lewis ácido de Lewis é bom saber que estas definições existem principalmente para que no futuro não nos confundamos mas para uma aula do primeiro ano de química se souber a definição de Arrhenius mesmo bem não terão quaisquer problemas sinceramente parece-me mais fácil além disso será que devemos ter em conta na maioria das reações nas variações de pH na água é isso que todos os ácidos e bases fazem particularmente os de Arrhenius e bom até ao próximo vídeo iremos fazer umas contas para calcular as variações de pH por causa de um ácido